Essa é feia mais da favela, tá três, tá vindo, pô MC Japa 13, branca pão, meu oficial, tá ligado E as diamantes, tu só de bequei O Iakebala tá milhão, parceiro, e nós de Navagata se derrete Falou pra mim que eu quero esse moleque, bota aquela Juliette Tirada de giro no gran cornete, templa aquelas pós que os menino é chefe Tão velho e beijinha, vai te avando esse beque Eu vou dar o piano a quebrar, dá o cote só pra dar uma chaveada Tira uma mão, manda um sal pras gata, tô no maior chave sem capa Desse jeito que ela se amar, põe no neguinho que ela ficou posada Então vai ser o bonde, que eu vou levar pra minha casa Na piscina eu deixo elas peladas, sei que funciona e ela tá ligada Tendo mais de quinze gostosa, vou ter que ligar os passas Vai, oi tu tá ligado, eu quero quatro comigo no quarto E os diamantes já tá acostumado, eita menino enjoado Eu botei, botei a novinha, em cima tá na vida Diamante da favela, por onde passa eles brilham Taca os foguetes na pista, taca a BM na pista Taca a meiota na pista Tão vai, taca os foguetes na pista Que tá brilhando até na escuridão Ó, é o treze, diamante da favela, tá ligado Os menor que na quebrada, abriu uma concessionária Tem BM e mili do que triunfo e multistrada E as mina tá oriçada, querendo oportunidade De jogar o rabetão e desfila pela cidade Os menor é mandrake Já mandou que não se apega Tem amor pelo foguete Mas não tem amor por elas Assombrando por aí Esse violão lombado já puxou Quem tem dó é violão Então deixa ver se roubou Que a traseira já ficou A lanterna já rascou Então saca os foguetes que é pra fazer bololô Então saca os foguetes que é pra fazer bololô Que a BM foi de chavada Miliduc depenada Manda trazer a triunfo E na sequência a multistrada A BM foi de chavada Miliduc depenada Manda trazer a triunfo E na sequência a multistrada Manda trazer os foguetes Tá entocado lá na mata Diamante da favela Tocando em todas as quebradas Vai África do Win Pra roletar na favela Multistrada tem sim Aquela que assombra as viela Dizem toca a teneira Que chegou na semana passada Que hoje é bailão E os bico não entende nada Que hoje tem baile na favela E quando nós passa ela fica molhada Se é bailão Eu vou passar com o robozão Na frente dela Cortando grau Tira uma mão no retro A duela Pousada no kit Mó pré que o pai tá Quer viver do veneno que o bonde tá tendo Convida as amigas pra jogar Quer viver do veneno que o mãe tá tendo Nem vou falar Diamante vai buscar na loja Pra te chamar Bico chujo falando Os moleque é foda Tem que aturar Nós que tá no toque da GS Das nova E quando nós chega de trator na quebra Elas posa, elas posa E quando a mili duque vem pra favela Elas posa, elas posa E se a nova teneira chegar na favela África Duim Pra roletar na favela Multistrada Tem sim Aquela que as sombras vieram Desentoca a denera Que chegou na semana passada O dia é bailão E os bicos não entrem de nada Que hoje tem Bairi na favela E quando nós passa E hoje é bailão Sou de breve Com todas quebradas Hoje é bailão Diamante tá chegando na breve Hoje é bailão Diamante tá chegando na breve Hoje é bailão Diamante tá chegando na breve